Olá, professores! Tudo bom? Irei mostrar o que vocês devem fazer para transformar o Canva em modo professor e liberar um monte de recursos. Primeiramente, iremos realizar a busca pelo site e digitar Canva. Entrar no site, na parte de baixo, selecionar menu e entrar com a conta institucional de vocês. A minha já está logada. Logo após entrar com a conta de vocês, clicar em planos do Canva, selecionar educação, professores, solicite sua verificação. Vamos começar! Trencher com os dados de vocês. Nome da escola, vou colocar aqui, Seduc. Aí vocês colocam o nome da escola de vocês. Site da escola, aqui é opcional. Quem tem Facebook, site, pode ser acrescentado agora. Continuar. Aqui iremos selecionar um documento que comprove que somos professores. Previamente eu já fiz o download do meu Olerite. Irei anexar. Continuar. Essa mensagem. Avisaremos o resultado nas próximas 48 horas. Todo o nosso documento, aqui no meu caso Olerite, será avaliado. Ok? Se acrescentou o site Facebook, também serve para reforçar. Continuar. Aqui vamos clicar nossa área de atuação, porém não tem a nossa, né? Vamos selecionar aqui em matemática. Fundamental 1. Vamos colocar 2. Isso daqui não tem grande peso na avaliação deles, tá? Enviar. Pronto. Esse foi o tutorial. Espero que tenha ajudado vocês. E aí, né?